Meditação para resgate da sua força interior. Enquanto você se coloca na sua posição confortável, seja sentado no chão, no sofá, na cama, como você preferir, vá usando este momento para se conectar com a sua respiração. Respire normalmente, tranquilo, sem forçar. Só sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Inspirando fundo e soltando o ar, bem devagar. Feche seus olhos e sinta aos poucos a sensação de leveza e amor. Começando a se espalhar pelo seu corpo. Te ajudando a se aprofundar mais e mais neste momento. Inspira fundo. Respira fundo e solta. Conectando-se ao seu coração. Agradecendo a você mesmo por tirar esse tempo do seu dia para cuidar de você. Para cuidar do seu bem-estar. Esse tempinho de auto-amor. Dedicado a você mesmo. E agora, juntos, vamos decidir deixar de lado qualquer coisa que esteja nos incomodando. Ou que não esteja nos deixando encontrar paz nas nossas mentes. Fazendo uma decisão consciente de soltar. Como soltar uma grande pedra no oceano. Olhando ela afundar devagar. Afundando mais. E mais. Até que você não pode mais vê-la. Novamente, inspira fundo. E solta. Conectando-se cada vez mais com o seu coração. E lembrando que cada dia é nos presenteado com o propósito de te dar oportunidade para mudar o dia da forma que você desejar. Conectando-se cada vez mais com o seu coração. Assim como um pintor com a sua tela em branco. Você tem o poder de criar o seu dia. Você tem o poder de começar cada dia com a força que tem aí dentro. Com coragem, paciência e com o entendimento de que a sua percepção cria a sua realidade. Então, agora é hora de deixar ir embora qualquer medo, qualquer crença limitante que você tenha carregado até hoje sobre você. Com amor e com paz no coração, agora é a hora de deixar para trás tudo que tem te segurado. Deixar para trás todas as dúvidas sobre você mesmo, todas as inseguranças. Hoje é um novo dia. Então, inspira fundo e solta. Escolha dar um passo à frente com coragem. Confirem confiando nos seus instintos e no que você acredita. Confiando em você. Dê um passo à frente com toda a sua consciência, com toda a sua energia, com todo o seu potencial que é infinito. Confira. Inspira. E sinta a sua respiração. Essa energia poderosa entrando no seu corpo. Deixe essa energia te preencher, te guiar. Fique nessa consciência Nessa paz Nessa energia amorosa e calma E aos poucos Vamos trazendo o nosso mantra Repetindo mentalmente Quando você quiser Para você mesmo Cada vez que você sentir Que sua mente quer dispersar Durante o seu dia Diga Com amor, coragem e paz Eu dou o próximo passo Com amor, coragem e paz Eu dou o próximo passo Com amor, coragem e paz Eu dou o próximo passo Com amor, coragem e paz 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 Inspira e solta. Lembre-se de confiar em você, no seu coração e nunca, nunca, jamais esqueça que dentro de você tem uma força linda. A força que move todo o universo é a mesma força que move você. Está feito e assim é.